Meus amigos me chamam de Fênix, porque eu tenho tido, nesses 64 anos de vida, uma capacidade enorme de ir mudando com o tempo. Então, eu fui administrador de empresa, depois virei publicitário, hoje eu sou um ex-publicitário, que virei um estrategista. Se você não desaprender aquilo que você sabia, você não vai aprender o resto. E é isso que eu tenho feito ao longo da minha vida. Eu fiz uma mudança porque eu fiz uma bariátrica, eu tinha 150 quilos. Meu médico disse, ó, você vai morrer, porque você está fumando muito, bebendo muito, trabalhando muito, você vai morrer. Seu pai morreu com 45 anos de infarto. E essa mudança foi acarretando outra. Porque é o corpo que dá a cabeça, a capacidade e a coragem de tirar os sonhos do domingo para implantar na segunda-feira. Hoje mesmo eu corri 15 quilômetros e são esses 15 quilômetros que me fazem ter gás para me reinventar, para trabalhar, para estudar. O corpo não pode amolecer para a cabeça não desistir. Você Aguenta Ser Feliz é um livro que eu fiz com o meu psiquiatra. E ele é a síntese de um tratamento de 11 anos, que é muito fácil lendo, mas que não é fácil você botar aquilo em curso. Porque ele tem que ter dedicação. A síntese do livro é sono, peso, espiritualidade, amizades, esporte. Essas coisas não são novidades. O poeta Juno fala lá, mensano, incorpore sano. Mas a abordagem disso na psiquiatria é uma coisa revolucionária. E é isso que esse livro fala. Eu uso para mim a estratégia que eu uso para as empresas. Uma comparação. Eu era um telefone, que hoje evoluí e virei um smartphone. O mundo vai evoluindo. Vou dar um exemplo. A pandemia mudou a forma que as pessoas trabalham. Toda vez que o trabalho muda, o homem muda. Então, não pode a indústria da criatividade, que é a indústria da publicidade, ficar parada na mesma base de custos, na mesma forma de prestar os serviços do passado. É preciso evoluir. Antigamente se dizia que a publicidade era a alma do negócio. Agora, para mim, ela é estratégia. Porque o cliente, diante de tantas possibilidades que o mundo moderno faz, ele se sente como aquela pessoa na frente de buffet de suarcaria. O que é que eu escolho? E o meu trabalho como estrategista é desenhar esse caminho com o cliente a partir do objetivo dele, da cultura dele e do bolso dele. Então, na realidade, hoje em dia, eu sou o Waze. O Waze é a estratégia para chegar lá. Vamos lembrar a frase da maravilhosa Fernanda Montenegro. É preciso ensaiar muito para ser natural. Primeiro, esse negócio de improviso é coisa de amador. Eu acho que criatividade não é você ir tirando coisas da cartola, não. Você tem que se preparar, entender o problema, fazer... E daí desenhar onde você quer chegar. Porque para quem não sabe onde quer chegar, todos os caminhos são errados. Eu tenho um processo. Ouvir, compreender tudo o que o cliente possa falar. Depois do cliente, você ouvir o consumidor do cliente, através das pesquisas que o cliente tem. E a partir daí, você vai desenvolver uma estratégia a partir da vontade do cliente, da vontade do consumidor, da cultura da empresa e do que ele tem de recursos. Porque você não pode ignorar uma coisa ou outra. Então, para mim, é preciso ensaiar muito e ter método para chegar lá. Eu acho que se eu puder resumir meu sucesso, é que eu sou touro com gêmeos. Então, touro, pé no chão, organizado. E gêmeos voam, tá? Se gêmeos voassem sozinhos, a gente não iria chegar lá. Então, por um lado, eu não viajo. E, por outro lado, eu viajo muito. Esse equilíbrio das coisas é que, a meu ver, me fizeram ser um cara inusitado. Porque eu sou um redator, mas que estudou administração, que está se formando aos 64 anos em Harvard, né? Portanto, eu tenho uma absoluta convicção de que, antes de sair fazendo, eu estudo muito. E aí, o voo é mais livre e mais rápido. E aí, o voo é mais livre e mais rápido. E aí, o voo é mais livre e mais rápido.